Música Devolveu na direita, toque é feito, Arthur girou, bateu pro gol! E o Vasco faz o segundo no Cefate, um golaço do Arthur. Música 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 Um abraço aí pra galera, tá ligadaça. Tive essa partida entre São Luís e Vasco. Vem a equipe do Vasco da Gama, vem chegando, vem cruzamento, bola pra área. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal